e é isso aí família mais um vídeo novo começando aqui para o canal da família sem destino para você que está chegando aqui agora prazer para quem não me conhece eu sou Misael eu sou a Jéssica estamos na onde é em Morzão no camping da família Catarina em Urubici estamos aqui ainda no camping da família Catarina ainda estamos em Urubici vamos ver como vocês não viram nos vídeos atrás aí fomos convidados aí pelo Lucas e a Thais aqui para conhecer o camping deles maravilhoso recomendo tem alguns vídeos que nós já deixou aí mostrando o camping deles e vamos aí agora fazer um tour né amor tem um motorhome diferente um motorhome diferenciadinha aí para vocês aí compartilhando mais uma ideia mais uma informação para vocês aí já deixa nos comentários que eles não ficam de pé igual a gente é mas tem uns detalhezinho fantástico nesse motorhome aí para você que você quer montar seu motorhome mais uma ideia para vocês beleza então já deixa aquele like se inscreva no canal curte compartilha segue a gente no Instagram família sem destino oficial e sai vídeo segunda quarta sexta e domingo às sete horas da noite segunda quarta sexta e domingo a partir das sete tem um vídeo novo no canal é isso aí eu vou tentar fidelizar isso aí com vocês família então vamos para lá vou mostrar para vocês vem junto e é isso aí família estamos aqui com o nosso amigo Will e aí Will beleza e a Letícia tudo bem Letícia o pessoal do YouTube tem um canal no YouTube lá fala para a galera aí KM rodado Nômade KM rodado Nômade depois vocês acompanham vou deixar na descrição para vocês aí acompanhar eles tem toda essa parte do projeto parte da viagem lá né compartilhando com vocês e hoje a gente vai fazer um tour diferente aí nome desse carro aqui sétima sétima essa aqui é a sétima galera vou mostrar para vocês a parte do projeto aqui eles vão explicar para vocês certinho aí mais uma ideia aí para vocês que estão a fim de montar o seu motorhome então a gente gosta de compartilhar várias ideias vários tipos de motorhome para você ter uma ideia um pouquinho de cada um cada motorhome a gente sempre fala tem o seu diferenciado né a sua característica a sua cara só que você pega ideia de um ideia de outro e cria o seu motorhome aí por isso que a gente está compartilhando com vocês beleza então vou mostrar para vocês aí motorhome deles aí o Will tá com vergonha de mostrar aqui ó vamos lá Will mostra para nós vamos bater um papo comigo aí você vai mostrando para nós aí beleza essa é uma do blo cargo 2012 do blo cargo 2012 olha aí galera galera lá uma do blo é a primeira do canal é a primeira do nosso canal aqui e uma ideia para vocês aí galera vamos embora o Will como é que foi que você fez a parte de móveis essa do blo o Will a gente tem uma mesinha aqui ela foi baseada na nossa vivência e também combis que tem esse um imóvel na como ele gosta olha que legal galera aqui dentro aqui ó dentro da parte como é uma do blo é uma carro é um carro de carga né sim então tem os bancos do passageiro lá que a gente vai mostrar para vocês então o Will fez esse você não vou dizer um balcão né um balcão e que material que que você usou que o Will virola 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 compensado virola compensado primeiro compensado virola que legal nunca tinha escutado aí pessoal mais uma ideia pode molhar também não é caro não a gente organizou bem ele para ficar bem para não para poder bem rústico assim né cara bem legal gostei desse detalhe essas coisas dois tons de verniz que você fez gente olha por fora esse é goiabeira e esse é neutro verniz neutro e goiabeira é um material caro pessoal fazer a chapa se sabe se ela não não fechou uma parceria e recebeu a madeira a a a a a a a a recebidos recebidos deles aí eu não mas do jeito que as coisas vão não me admiro tomar de nada é bem em conta assim esse material legal legal que ele é fininho sim sim aí então tá então olha a primeira bancada essa aqui seria uma mesa para você mexer por lá de fora trabalhar fazer uma comida né muito bacana Will vamos lá aí dentro que temos um ai que legal cara desdobra de novo para ver aqui o detalhezinho a lá galera ó que legal aí ó mais uma ideia para vocês você colocar dobradiça aqui e aqui no meio é a lá mas esse detalhe é porque ela ia ia não ia ia tampar a prateleira aqui também sim então a gente fala não mas é mais uma ideia para galera aí ver também não se não der a tampa lá você põe uma dobradiça e já fica tipo também a parte do fogão fogão alta pressão esse fogão aqui é fantástico muito bom né cara sim muito legal fogãozinho de alta pressão botijão vocês estão usando aqui um p8 a gente tem um p8 aqui embaixo um p8 que alimenta o fogão lá botijãozão p8 não é o p5 é o p8 é um pouco maior né é quase um p13 né a largura é igual e alto a largura é igual p5 e altura igual p13 legal diferente nunca tinha visto dele sim aí a gente tem uma bombona de cinquenta litros de água e essa caixa d'água sua de quantos litros cinquenta litros cinquenta litros de autonomia de água isso que alimenta aqui a torneira com uma bombinha olha que legal galera opa é bombinha de bombinha de para-brisa bombinha de para-brisa igual o meu da combi também não é retrovisor eu falava bombinha de retrovisor que é isso chicó já estou ficando por aqui com suas histórias de para-brisa e daí tem aqui embaixo tem os vinte litros para captar a água da pia a tá de água servida então você usa esse de vinte e de cinquenta para água limpa isso aí a gente retira daqui descarta e volta ele aqui legal muito bacana é aqui a pia essa cuba é uma cuba diferente grandona que cuba que é essa que vocês usaram 40 por 30 e 11 de altura mais ou menos essa medida uma cuba grandona galera lá que legal uma cuba grandona tá vendo tem uma garrafa de lado ali tem espaço ainda tem a caneca aqui do nosso projeto aí ó canecas também café viagem caiu me rodado já é rodada se a lojinha lá também aí pessoal tem a lojinha se quiser adquirir algum produtinho deles lá para dar uma força no projeto deles vamos essa parte de armarinho que você fez aqui fala para nós aqui como é que você fez essa parte de armarinho aqui a no primeiro projeto a gente tinha a cozinha de maneira diferente essa é uma segunda montagem dela então no primeiro projeto a cozinha era diferente a pia era na porta então nesse gente a gente priorizou ter uma pia uma cuba maior dentro que não precisa montar o fogão tá montado também para facilitar não precisar tirando mexendo né sempre a mão e aí fica uma bancada para gente trabalhar e quando tá cozinhando cozinha então a gente priorizou essa parte então a gente perdeu um pouco da cama aqui eu vou perdendo parte da cama e lembrando aqui a câmera tá sentada já vou mostrar para você esse detalhe aqui vamos só finalizar aqui aí esse lado da do seu motorhome então você usou para fazer tipo armários né seria parte de armários quando você viaja permanece no lugar aqui as coisinhas sim sim ele tem uma que é fundo ó vai tirar uma beiradinha aqui tá vendo ó ele fica encostadinho ele é essa altura né não cava caindo é de uma muito legal daí como a gente priorizou a pia e o fogão como a gente gosta de cozinhar bastante então a gente tem os temperinhos mantimentos a gente guarda aqui utilizando esse espaço para deixar guardado aí gente é uma que como é que é o nome de ficar aqui uma dobrou cargo uma dobrou Cargo, gente. Olha só quem vê o motorhome dentro de uma doblou. Eu não, mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. É, o primeiro do nosso canal. Ô, Will, fala pra nós. Esse aqui é o papel de parede? Isso, é um adesivo que por trás tem o... Alcatex. E a gente adesivou. E tem a manta aluminada aí também pra... Isolação térmica dela. Isolamento térmico. Legal, cara. Ficou muito top. Parabéns pelo projeto. Aqui no teto também, nessa outra lateral. Show de bola. Fez a isolação térmica e colocou o Alcatex. Usou o Alcatex. Parte do sofá também. Esse climatizadorzão aqui, cara. Fala pra nós. Esse aqui veio da minha cultura de caminhoneiro. Eu era caminhoneiro. Você era caminhoneiro? Sim. Tem um amigo do nosso, Rogerão, também caminhoneiro aí, ó. Aê, Rogerão. Aqui tem coragem. Sete anos na estrada como caminhoneiro. Os primeiros... Deixa eu desligar aqui. O Rogerio também, esse amigo nosso lá, que incentivou nós muito aí na parte de viajar. Nós sair, pegar um motorhome e viajar. Ah, ele também tem uma combinha. Nós fizemos uma amizade. Um cara, puta, fantástico pra caramba. Pode puxar o saco do Rogerio no vídeo. Caramba aí. Mas ele era caminhoneiro também, cara. O cara é gente boa pra caramba. Então, esse aqui veio da minha cultura de caminhoneiro. Sete anos viajando. Os primeiros viajantes caminhoneiros. Show de bola. Isso aqui ajudou demais, né, cara? Sim, eu considero um estilo de vida. Não é profissão, é um estilo de vida. É, tanto que até não devemos falar isso, não. Devido a algum guarda do meio ambiente, as autoridades do Ibama. É ruim a gente falar isso. Deixa-se uma má impreensão, né? Show de bola. Geladeira alguma coisa? Tem dela aqui, não? Não, nessa montagem não temos geladeira. Não tem a geladeira. Nem porta-porte. Não tem porta-porte também? Não, também não. Tá, vamos lá. O que que tem mais no armário que eu vi aqui do lado de cá? Um armário pra guardar mantimento e coisas de cozinha. Ah, galera, que legal, ó. Parte de prato, panela, essas coisas, né? Sim. Mantimentos. Então, fez outra porta dobrável também, ó. Mais uma ideinha pra vocês aí, ó. É uma porta que vira duas. Bem legal, gostei dessa ideia. E a parte de sofá, Will. Vamos lá. Ah, o que que é aqui embaixo, o quê? Um baú pra gente guardar as roupas. Ah, aqui seria tipo guarda-roupa, então? Sim. Ah, aqui é o guarda-roupa deles, fica debaixo do sofá, galera. Toda posta... Ah lá, no saquinho, que legal. Falei pra Jéssica fazer isso aí, ó. Botar os nossos de verão num pacotinho, porque não tá usando. E depois, quando inverter, joga as do inverno e pega de verão, né? Muito legal isso aí. Fica tudo isso de bala. Daquilo, tela, tudo de guarda-roupa? Isso. Cara, cabe coisa pra caramba aí, né? Mas do jeito que as coisas vão, eu não me admiro mais de nada. Will, esse chão aqui também, cheio legal pra caramba. O que que é isso aqui? É um piso vinílico. Vinílico, gente. Olha que legal. E deu todo um contraste bem bacana aqui, ó. Sim. E protege a madeira de baixo também, porque ele tem uma madeira embaixo também, né? Um tablado. Que fixa todos os móveis. Você colocou uma outra chapa por baixo. É, uma virola aí também. Ah, tá. Ele colocou então uma outra chapa por baixo e depois revestiu então com esse vinílico. Todo esse móvel, ele sai. Eu desmonto a estante e alguns baúzinhos que a gente fez aqui atrás. Desmonto essa parte que é fixa no móvel e todo ele sai. Eu montei ele em pé aí e entrou pra dentro. Que legal. Então você montou a estrutura e depois você só encaixou no motorhome. Sim. Muito top. Parte de cama. Eu tô bem curioso agora a parte de cama. Eu quero ver como vocês dormem aqui dentro. O que é isso, Chico? Eu já tô ficando por aqui com suas histórias. Ó, o que nós tá curioso aqui agora, galera, tá falando com o pessoal aqui, ó. Tá aqui a Jéssica, aqui a Letícia. A cama. A cama, né amor? Como eles dormem aqui dentro desse motorhome, gente? Vamos ver, eles vão mostrar pra nós. Vai lá. Esse aqui é o quê? Uma almofada. É uma dica boa. Uma almofada que na verdade é onde a gente guarda os nossos roupas de cama. Cara, essa ideia é muito legal. Mostra de novo. Então, gente, aqui ó. É uma almofada. É uma almofada. Você joga pra lá e pra cá é uma almofada, né? É, ninguém vê, né? Ninguém sabe. E dentro fica tipo a coberta, fica lençol, toalha, alguma coisa assim. Sim. Que top, cara. E a gente tem um desse de roupa suja também. Ih, esse aqui parece um sarja. É sarja? O tecido? Parece sarja, né? De tecido de um grosso. Não sei, a gente ganhou, então... Que legal aí, ó. Uma almofada mala. É. Mas tem duas cobertas, uma edredom. E essa outra almofada é de roupa suja. Letícia, o que que tem aqui dentro ali? Eu vou ter que fazer uma dessa. Ali tem duas cobertas de casal, porque a gente dorme em cobertas separadas. Cobertas separadas aqui, ó. Esse é em Uruvici. Em Uruvici não tem jeito, né? É, pra manter o casamento é coberta separada. Duas cobertas, duas cobertas, um edredom e um lençol de casal. Que legal, cara. E aqui roupa suja. Aqui essa outra almofada, né? Aí você pode ir a roupa suja. Agora quando chegar na casa dos outros, os motorhomem, eu vou falar, deixa eu ver essa almofada aqui. Deixa eu ver essa almofada mesmo. Que isso, Chico? Já estou ficando por aqui com suas histórias. Essa almofada, então, ali também é pra guardar as coisas, galera. Roupa suja. Will, mostra pra nós agora. Vamos, estou muito curioso. Mata curiosidade. Isso daqui, quase que deu o divórcio também. Aqui eu queria... Aqui tem coragem. Fala pra nós, o que aconteceu isso aí? Aqui eu queria colocar cortina. Ia ser tudo em cortina. Ou portas, é, portas de abrir assim, ou era assim. Ia ter uma madeira aqui pra fixar. Então, ficou dessa maneira, que a gente fez uma assembleia lá no rosto onde a gente estava. E a gente estava decidindo as portas. E ela falou, mas por que vocês não... Porque não ia dar pra abrir aqui também, né? Ah, tá, ia ficar muito grande. É. Aí uma voluntária lá falou, mas por que vocês não... Uma amiga. Falou, mas por que vocês não fazem igual a do fogão? E aí ficou dessa maneira. E aqui deu uma vez, esqueci de mostrar. Ah, lá, olha que legal ali, ó. A mesa, vai mexer com o computador. Eu vou entrar aqui dentro, que eu quero sentar aqui. Pra ver como é que você... Eu tô vendo você sentado ali. Eu quero ver a cabeça. É com o chapéu, não sei. É, com o chapéu meu aqui, acho que não vai dar. Deixa eu ver se é um chapéu. Ah, não. Não, tá. A gente senta assim, né? Esse é um pouco mais alto. É, mas a gente não senta... Eu não sento reto, né? Eu sento relaxado, né? A gente senta errado, na verdade. Mas a gente senta assim, então... Pra mim até fica confortável, fica legal. Sentado no sofá aí na casa do Will, ó. Não, e cabe até mais um, ó, se eu tirar o... Os pés da cama. É, cabe mais... Tem espaço aqui ainda, gente, ó. Tá vendo aqui, ó. Dá pra galera sentar. Tamo num café que o Will quer fazer parar de tarde um cafezinho aqui. É mentira dele. Will, vamos lá, explica pra nós. O que é isso aqui, cara, então? Então, toda essa manobra de fazer a porta aqui e a maneira de fixar a cama. Certo. E a gente arruma a solução de fazer pés separados. Então, isso aqui é os pezinhos da cama. Isso. Isso, positivo. Agora eu tô mais curioso, hein? Legal. Agora que você vai ter que mostrar... Agora que tem que mostrar essa curiosidade pra nós, gente. Eu falo com o brasileiro, hein, genhoqueiro, rapaz? Não tem jeito. Não, sei lá, mas a cama... Agora a nossa vem. Agora a nossa vem. Mostra pra nós como funciona. Olha aí, galera. Que legal. O Will vai fazer mesmo, gente. Uma cama. Então tá. Então, gente, só recapitulando o que ele tava falando. Pode montar, né, Will? Não tem mais nada, não, gente. Ele queria colocar a cortininha e a Letícia não queria a cortininha. Lá em casa também dá essa briga. É, eu também. Ficou lindo com a portinha, não ficou? Ficou. Perfeito. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Ela queria a cortina, também não queria. E aí, como eles colocaram, então, isso aqui, eles falaram... Pô, como é que a gente vai fazer o pé da cama? Então, eles foram lá e fizeram esses quadradinhos aqui, que seria o pé da cama. E tá saindo uma cama, gente. E olha lá, ó. Ele puxa o extrato da cama, ele alonga, o assento vem pra frente e cai aqui as costas. Cara. Vou montar da cama. Mas do jeito que as coisas vão, eu não me admiro mais de nada. Nossa senhora. Deita aí, Will, pra nós ver. Olha lá, ó. Saiu. Que top, cara. Muito legal. Aí, gente, mais uma ideia pra vocês aí, que tem vontade de montar um motorhome. Que é uma bagunça e dá pra enfiar aqui de noite. Sempre tem. Tem vontade de montar um motorhome, mas não tem ideia, não sabe o que fazer. E aí, ó. Dentro de uma cargo, é isso? Isso. Dentro de uma cargo, uma doblou, galera. Jogos travesseirão aqui. Ah, agora só lembrando, né? A coberta é separada, né, Will? Não, agora em Urubici tem que sair. Que isso, Chico? Já estou ficando por aqui com suas histórias. E no frio de Urubici não deu. Não tem jeito. Não, aqui a gente está dormindo, na verdade, com o saco de dormir. Então a gente abre o saco de dormir e usa como edredom, né? Porque daí ele fica bem quentinho. Ah, que daí ele fica bem quentinho, né? É, que aqui... O saco de dormir que a gente fala é o pra acampar mesmo, né? Isso. O pessoal usa em barraca. Então vocês tem um dele que vocês usam pra... Isso. Mas assim, e outra coisa, Will, que eu quero perguntar pra você. A parte de isolação térmica dela e coisas assim, no calor ou no frio, ela é quente? Como é que é? Fala, porque é dentro de um carro, né? Uhum. É quente ou é frio? Passa frio ou passa... Não, é tranquilo. Não, é bem tranquilo. Durante o sol, assim, ele não deixa passar muita caloria. A gente tem cortina... É, apesar que vocês estão no sol, estou vendo que está fresquinho, está gostoso aqui, né? A gente tem a cortina da frente também, que é em blackout. Ah, um blackout pra fechar o para-brisa dela lá. Fecha as duas janelas e o para-brisa. Que legal. E daí tem o resto do isolamento, é bem tranquilo. Tanto no calor quanto no frio. É, uma curiosidade pessoal pergunta pra gente também. A gente ainda come, gente. A gente tem a isolação térmica, a gente só fez com isopor, né, amor? É, não. Mas assim, cara, é perfeito. Assim, logicamente, quando está muito frio mesmo, a gente sente o friozinho. Não tem importância aqui, não. É, a gente sente, por exemplo, a noite ali, né? Aqui, né? Nessas colunas mais geladas aqui do carro, né? A gente fica bem gelado e está condensando água. Soa, né? Soa. Ah, a nossa também. Nossa, está condensando não, está escorrendo mesmo. Como a gente está na região muito fria, soa por causa do calor humano dentro do carro Fechado, soa, então começa a escorrer um pouco de água. Fala pra nós, comenta no comentário quem já tem o motorhome aí, o que acontece isso aí no frio, soa. Isso acontece, na Kombi também acontece. Isso é normal. Então, usa o saco de dormir. Está aqui, esse aqui. Aí, ó, saco de dormir, esse aqui, galera, pro pessoal que usa pra acampar nas barracas. Cara, muito top. Deixa eu mostrar a parte da frente pra galera ali, então? Sim. Gostei dessa cama. E a cama? A curiosidade aqui, quanto que dá de largura essa cama aqui e comprimento? Você lembra? É um pouco solteiro. 1,60, ela vem 1,60 até aqui. 1,60 por... Uns 90. Por 90. É enorme de boa? Sim, porque é 1,60, só que lá sobra mais uns 20 centímetros atrás do banco, né? Puxando o banco. Então dá pra pôr o pé pra lá, dá pra pôr... Então, aqui é um colchão pra cada um. É, mais ou menos. Aí, o colchãozinho desse aqui pra cada um, dorme tranquilo. A gente fala do nosso, né? O nosso não é dorme aqui em cima, aqui, ó. Na ponta, né? Se encolhe, né? No calor, que deve ser um pouco mais ruim, que você quer mais espaço. Mas a gente tem o climatizador. Mas aí tem o climatizador. É, só que vocês tem o climatizador ali, ó, pra salvar. Show de bola, Luil. Parabéns pelo projeto. Letícia também, muito top. Obrigada pela visita. A primeira cargo no nosso canal, né, amor? A primeira doblou cargo. Muito legal. Esse Motorhome, muito uma ideia pra vocês aí, galera. Mais uma ideia de um projetinho. Pra quem tem sonho de montar, não tem dificuldade, galera. Tá aí, ó. O Will mesmo que fez, né, Will? Sim, essa montagem foi o que... Ele que desenvolveu. Aí, ó, ele que assinou o projeto. É isso aí. Não, o projeto é meu. Ah, tá. A execução é dele, né? Por isso que eu vendei as curtidas. A Letícia fez o... Desenhou o projeto e ele executiu. E a parte de banho aqui também, galera. Se precisar, ou um todo, né, Will? Puxa pra nós aí. Olha lá, ó. É o nosso... Como que fala? Anexo. Anexo. Anexo aqui, ó. O puxadinho. O puxadinho. É o puxadinho do cara. E coloca as lonas e toma banho aqui dentro. Tá vendo aqui, ó? Põe a lona aqui, ó. Em volta aqui. Fecha todo aqui. Tem, querendo dizer... Ele tem mais um espaço, mais um cômodo da casa e também o banheiro pra tomar um banho aqui, ó. Fecha aqui em volta. Show de bola. Parabéns, cara. Essa ideia do cano aqui eu queria fazer na minha Kombi. Porque o nosso ali é aquele todo de desenrolar na mão. Só que eu queria fazer o ferro de puxar e depois desenrolar em cima do ferro, assim, sabe? Ah, sim. Mas aí acabou não... Vai cair uma lona. Acabou não rolando. Aham. Mostrar pra vocês aqui agora, galera, a parte da frente aqui, ó. Aqui na cabine fica a bagunça que não fica lá atrás, ó. É, o joga pra frente e pra trás, né? A Kombi também tem isso aí. Joga pra frente e pra trás. Isso daqui vai pra ali. Ô, Will, que ano que é essa cargo? 2012. 2012. Ela é flex? Flex. 1.4. 1.4. Faz quanto com litro isso aqui? 10. Em média, 10 com litro de gasolina. Você usa ela na gasolina? Isso. Aí, galera. Aí tem uma água aqui. Essa é moringona, essa é boa, hein? Eu tenho uma dessa aí também. Essa é moringona, ajuda bastante. Herança do caminhoneiro também. É, essa aí. É, aí a nossa de quem que veio? Do nosso amigo Rogério. Na ganhão dele. E aqui tem mais um porta-treco aqui em cima que guarda um... Esse porta-treco é dela mesmo? Sim, já veio com ela, original dela. Ah lá, o porta-treco, guarda as coisas ali em cima ali. E aqui, aparentemente, aí o padrão normal aí da cargo, né? Que é um carro de... Essa cargo, ela tem tampa aqui atrás? A gente retirou. Ah, ela tinha... A gente retirou e vendeu. Ah, tá. Então, galera, ela tinha aqui, ó, um negócio que divide, né? Sim. Pra carregar as coisas, que é um carro de carga. Então, ele tirou pra poder ter esse ar mais amplo aqui dentro do carro dele aqui. Muito legal, Will. Parabéns, cara, pelo projeto. E outra coisa aqui, a gente escolheu tudo... Não hidráulico, é tudo manual. Como que se diz? Tudo manual, não? Manual. E as portas também, a janela. Tudo pra ter manutenção mais barata, né? Sim. Porque é, porque a questão do hidráulico, do elétrico, na verdade, né? O elétrico e o hidráulico do carro também, mas é direção... Nossa, fugiu o nome. É normal. É. Ela não é direção hidráulica. Não é hidráulica. Ela não é hidráulica. Por manutenção e custo também, porque se der a estragar uma coisinha, por um botãozinho pra ligar o vídeo já... Então, é igual a da Kombosa também. E o custo da cargo, ela é mais barata. Todo mundo já imagina os 54, 50 e pouco da Adventure, né? De lugares. Sim. Essa aqui é 25 mil, a gente pagou nela. O custo, benefício dela... O custo, benefício não, perdão. O custo do carro? 25 mil. Que ano? 2012. 2012. 25 mil um carro desse aqui, galera. Pra você montar um motorhome, hein? É, por exemplo, não que seja pra você estar viajando sempre, você quer montar um motorhome em custo barato, mais uma ideia. Além da Kombi, tem mais essa ideia da cargo, né? Mas dá pra morar, porque eles moram dentro. Sim, ah, tá lembrando, eles moram dentro, né? Eles estão num... Não é só uma viagenzinha de final de semana. Não é só uma viagenzinha, não. Show de bola. E eu brinco que quando eu tô andando, eu prefiro a doblou. Quando eu tô parado, eu queria a Kombi. Mas eu vou falar pra você, eu tava falando pra gente... Mas tá nessa vez mesmo. Eu queria um carro mais normal mesmo, só que você passa um estressinho. Só que daí você ia querer e já a doblou. É, isso aqui é 120 numa rodovia sossegada. Vai embora, né? E a Kombi já não. A Kombi é 50 por hora. Então não existe o ideal, né? Não, não tem. O ideal é a sua adaptação, a sua montagem. Você pegar ideias daqui e dali e montar o seu projeto. E montar o seu projetinho de acordo com você e a sua cara, né? Na pista você dá 120 nela? Sim. Se você for na Kombi 20, você dá. O 20 sai nela, agora o 100. Bom, vamos finalizar esse vídeo por aqui, galera. E é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Não deixa de deixar aquele joinha. Comenta aí embaixo lá. Vou deixar também no Instagram, na descrição aí, o canal deles lá. Que é o... KM Rodado Nômade. KM Rodado Nômade. Tá bom? Acompanha eles lá. Tem mais ideia dos projetinhos deles lá pra você estar compartilhando. Tá bom? E se você for lá também, fala que veio pelo Família Sem Destino. E é isso aí, porque é o nosso lar... Em todo lugar. Valeu, família. Tchau, tchau.